Olá, genhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conhecer o verdadeiro nome de 10 artistas mexicanos. E aí, ficou curioso? Então, vem comigo! Muitos atores e atrizes trocam o nome ao se tornarem famosos por acharem que aquele nome escolhido combina mais com a sua atual condição. Veremos hoje o verdadeiro e completo nome de 10 artistas mexicanos escolhidos. Vamos lá? Então, vamos lá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo